Sermão sobre a pureza Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus 5, 8 Em uma época que a pureza é tão maculada pela cultura da promiscuidade, Deus nos convida à heróica missão de conquistar a virtude da pureza, pois só assim alcançaremos o céu. São João Maria Vianney, o grande padroeiro dos sacerdotes, vem nos ajudar a entender a importância de preservar esta virtude, cuja ausência é a causa de tantas almas perderem a graça de Deus e serem condenadas ao sofrimento eterno. Se você sofre com o terrível pecado da impureza, ou conhece alguém que ainda não se libertou deste mal, esse sermão vai mudar sua vida. Nós lemos no Evangelho que Jesus Cristo, querendo ensinar ao povo que vinha em massa aprender dele o que era preciso fazer para ter a vida eterna, senta-se e abrindo a boca lhes diz, Se nós tivéssemos um grande desejo de ver a Deus, só estas palavras não seriam acaso suficientes para nos fazer compreender quanto a pureza nos torna agradáveis a Ele e quanto ela nos é necessária? Pois, segundo Jesus Cristo, sem ela nós não veremos jamais. Bem-aventurados nos diz Jesus Cristo, os puros de coração, porque eles verão o bom Deus. Pode-se acaso esperar maior recompensa que a que Jesus Cristo liga a esta bela e amável virtude, a saber, a posse das três pessoas da Santíssima Trindade por toda a eternidade? São Paulo, que conhecia bem o preço desta virtude, escrevendo aos coríntios, lhes diz, Glorificai a Deus, pois vós o levais em vossos corpos e sede fiéis em conservá-los em grande pureza. Lembrai-vos bem, meus filhos, de que vossos membros são membros de Jesus Cristo e que vossos corações são templos do Espírito Santo. Tomai cuidado de não os manchar pelo pecado, que é o adultério, a fornicação e tudo aquilo que pode desonrar vossos corpos e vosso coração aos olhos de Deus. 1 Coríntios 6, 15, 20 Ó, meus irmãos, como esta virtude é bela e preciosa, não somente aos olhos dos homens e dos anjos, mas aos olhos do próprio Deus. Ele faz tanto caso dela que não cessa de a louvar naqueles que são tão felizes de a conservar. Também esta virtude inestimável constitui o mais belo adorno da igreja e, por conseguinte, deveria ser a mais querida dos cristãos. Nós, que no santo batismo, fomos rociados com o sangue adorável de Jesus Cristo, a pureza mesma, neste sangue adorável que gerou tantas virgens de um e outro sexo, nós, a quem Jesus Cristo fez participantes de sua pureza, tornando-nos, seus membros, seu templo. Mas, ai, meus irmãos, neste infeliz século de corrupção em que vivemos, não se conhece mais esta virtude, esta celeste virtude que nos torna semelhantes aos anjos. Sim, a pureza é uma virtude que nos é necessária a todos, pois que sem ela, ninguém verá o bom Deus. Eu queria fazer-vos conceber desta virtude uma ideia digna de Deus e vos mostrar quanto ela nos torna agradáveis a seus olhos, dando um novo grau de santidade a todas as nossas ações e o que nós devemos fazer para conservá-la. Quanto a pureza nos torna agradáveis a Deus. Seria preciso para vos fazer compreender bem a estima que devemos ter desta incomparável virtude, para vos fazer a descrição de sua beleza e vos fazer apreciar bem seu valor junto de Deus. Seria preciso não um homem mortal, mas um anjo do céu. Ouvindo-o, vós diríeis com admiração, Como todos os homens não estão dispostos a sacrificar tudo antes que perder uma virtude que nos une de uma maneira íntima com Deus. Procuremos, contudo, conceber dela alguma coisa, considerando que dita virtude vem do céu, que ela faz descer Jesus Cristo sobre a terra e que ela eleva o homem até o céu, pela semelhança que ela dá com os anjos e com o próprio Jesus Cristo. Dizei-me, meus irmãos, de acordo com isto, acaso não merece ela o título de preciosa virtude? Não é ela digna de toda a nossa estima e de todos os sacrifícios necessários para conservá-la? Nós dizemos que a pureza vem do céu, porque só havia o próprio Jesus Cristo que fosse capaz de nos ensinar e nos fazer sentir todo o seu valor. Ele nos deixou o exemplo prodigioso da estima que teve desta virtude. Tendo resolvido, na grandeza de sua misericórdia, resgatar o mundo, ele tomou um corpo mortal como o nosso, mas ele quis escolher uma virgem por mãe. A Méssia é grande, mas os operários são poucos. Felizes de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz.